Ando na estrada da vida Depois daquele lindo momento Nomeei-te de meu amor Chegou a hora de partir E levar-te dentro do meu peito Chegou a hora de partir E levar o coração desfeito Deixei para trás tudo o que gosto Para um dia tudo eu poder-te dar E ver um sorriso em teu rosto E naqueles que eu consigo amar Sou um cavaleiro algo errante Mas nem sempre o que fiz foi errado Tu para mim não és uma simples amante E eu qualquer namorado Chegou a hora de partir E levar-te dentro do meu peito Chegou a hora de partir E levar o coração desfeito Mas quando eu estou ao pé de ti E esqueço a distância percorrida Um amor assim eu nunca senti Daqueles que se diz para toda a vida E quando chegar a hora do regresso As terras que não me dizem nada Comigo levo o teu endereço Para de volta não me perder na estrada Chegou a hora de partir E levar-te dentro do meu peito Chegou a hora de partir E levar o coração desfeito Mas levo-te no meu pensamento Vá lá eu para o sítio Vá lá eu para o sítio que for Depois daquele lindo momento Chegou a hora de partir Chegou a hora de partir E levar-te dentro do meu peito Chegou a hora de partir E levar o coração desfeito Chegou a hora de partir E levar-te dentro do meu peito Chegou a hora de partir E levar o coração desfeito